Olá, minhas divas e meus divos, tudo bom com vocês? Hoje é dia 14 de abril, quinta-feira, e hoje eu amanheci um pouco fanha, mas é por conta da ansiedade e o clima aqui no Rio de Janeiro mudou. Hoje tá friozinho, começou a chover, e hoje, gente, é um dia muito especial, porque hoje eu estarei no podcast da Evely Regler, do podcast Vaca Cash. Gente, eu tô muito ansiosa, muito mesmo. Eu quero agradecer aqui, primeiramente, a Evely por abrir esse espaço para as seguidoras dela. Eu acompanhei a Evely já há muito tempo, eu vou postar aqui pra vocês uma foto nossa. Em 2015, eu conheci a Evely no EBSA, aqui no Rio de Janeiro. Nessa foto tá eu, minha irmã e ela, e eu tenho os dois livros dela, estão aqui do meu ladinho, eu separei, eu tenho esses dois livros dela. Eu já comprei diversas coisas que ela lançou, e eu gosto muito de acompanhar ela, eu acho ela muito verdadeira, e ela foi uma das primeiras blogueiras que eu comecei a acompanhar. E por inspirações, tanto dela quanto da Tasseli, que eu comecei o meu canal e o meu blog. E ela lançou esse podcast tem dois meses, e a ideia do podcast dela não é somente convidar pessoas famosas, é convidar pessoas que ela se identifica, e pessoas que sabem do assunto que tá falando, pra abrir a mente de todo mundo. Eu achei essa ideia genial. E ela abriu um sorteio pra convidar os seguidores. Eu achei isso fantástico, porque não é todo mundo que faz isso, eu tô vendo várias pessoas lançando podcast, só chamando gente famoso. E todo mundo tem uma história por trás, todo mundo tem uma história de vida, uma história de vida diferente. E eu achei essa ideia dela fantástica, de convidar os fãs dela. Então eles fizeram um sorteio, eram quatro pessoas, sendo que duas pessoas que foram sorteadas tinham desistido, não iam poder participar. Então eles fizeram o sorteio de novo, e eu estava entre uma delas. Eu fiquei assim, maravilhada. Eu, quando recebi a mensagem do Renato, que é da equipe dela, dizendo que eu tinha sido sorteada, eu fiquei em estado de choque, porque eu não imaginava. Porque quando eles fizeram o primeiro sorteio, eu comentei na publicação, que infelizmente eu não tinha ganho, mas eu ficava muito feliz dela abrir as portas pra outras pessoas, abrir as portas para as seguidoras dela, pra ela conhecer. E depois fizeram o sorteio novamente, porque duas pessoas não puderam, e eu estava entre uma delas. Então eu tô muito ansiosa. Essa madrugada, gente, eu acordei duas vezes com duas barrigas, porque eu sonhei com um podcast. Eu nunca fui para um podcast, muito menos ao vivo. Ai, tenso. Uma entrevista ao vivo, e vai estar passando no YouTube. Teve um tempo atrás, que eu e minha irmã fomos na Rádio Globo, e eu fiquei muito nervosa, me deu piriri, me deu tudo, porque eu fico muito nervosa com essas coisas, quando é uma coisa nova pra eu fazer. E foi super emocionante. Todo mundo se emocionou, ouvindo a gente, a nossa história, nossos pais se emocionaram aqui, a gente se emocionou lá. E algumas pessoas entraram em contato com a gente, falando que foi muito emocionante a nossa entrevista, que era uma competição de família. Sendo que era só na rádio, só estávamos escutando. Mas hoje é diferente, né? O podcast ainda vai passar no YouTube, então eu tô muito tensa. Eu acordei essa madrugada sonhando, e com dor de barriga. E aí meu nariz amanheceu assim, por conta do tempo. Então agora eu vou tomar o meu banho, vou lavar o meu cabelo, vou sair pra comprar uma flor pra Evelyn. Eu vou mostrar pra vocês as flores que eu comprei na semana passada, só que elas morreram. A Evelyn gosta muito de girassol. Aí semana passada eu comprei girassol. Gente, não sei o que aconteceu. O girassol morreu. Eu até mostrei no meu Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar aqui, é arroba ainda de rádio. Morreu. Então eu vou comprar de novo, pra poder levar. Comprei uma lembrancinha também pro Lucas, pro filho dela. E eu vou levar esses dois livros, porque um não está autografado, o outro está, mas está no cartaz. Que é esse aqui, ó, que veio no livro. Tá aqui a assinatura dela, então eu vou pedir pra ela assinar os dois livros. E é isso, gente, eu estou muito ansiosa. Ai, dá até palpitação. Já sei que vai me dar dor de barriga mais pra frente. Agora eu estou gravando pra vocês, são dez e pouca da manhã. Então, até eu chegar lá, vai dar um piriri. A gente tem que chegar lá às sete horas. O podcast começa às oito horas e vai até às dez. E nós vamos fazer teste de covid antes. E vocês irão acompanhar aqui, esse dia, comigo. Eu perguntei ao Renato, que é da equipe dela, se eu poderia gravar pro meu VEDA. E ele autorizou. Então o VEDA do podcast vai sair amanhã. Hoje estará saindo esse passo a passo aqui, mostrando pra vocês como estão sendo os dias preparativos pra ir pro podcast. E aí amanhã sai o podcast das vaquinhas. Então é isso, estou curtindo esse chão. Quem me acompanha no Instagram viu que ontem eu mostrei essa máscara de argila verde, que é pra pele oleosa. E a minha pele é muito oleosa. Eu comprei ontem, paguei... R$9,99. Ela é da Fenza, nunca testei. Tô testando hoje. E eu até perguntei se vocês queriam resenha lá no meu blog. Então eu vou fazer resenha, porque a maioria votou que sim. Então eu estarei fazendo resenha no blog. Então é só você conferir o blog. Pra passar a máscara de argila verde, o rosto tem que estar limpo e tem que aguardar 10 minutos. Então eu vou esperar esses 10 minutos pra poder tirar, pra eu poder lavar o meu cabelo, tomar meu banho e ir comprar os girassols. Minha mãe tá ligando pra algumas floriculturas aqui próximas de casa pra saber se tem girassol. Algumas já disseram que não tem. Já tô vendo que vai dar um trabalho. Mas eu vou até o fim. Eu vou mostrar pra vocês como estão os girassols que eu comprei. Gente, morreram. Não sei o que aconteceu. E aqui estão os dois girassols que eu comprei na semana passada. Morreram. Tentei recuperar ao máximo. Eu vou colocar aqui pra vocês todos os vídeos que eu coloquei em pé no Instagram. Se você ainda não me segue, corre lá pra me seguir. E olhem o estado deles. Não tem mais jeito. Nós compramos também esses dois girassols na semana passada. E olhem o estado deles. Eu tô assim chocada. De verdade. Porque eu não sabia que era tão difícil criar girassols. Gente, eu não sei o que eu faço com os girassols. Eu hoje coloquei eles no sol. Deixei no sol o tempo que tinha que deixar. Tirei eles agora do local onde eles estavam. E eles estão piores. E agora? Eu comprei esse girassol aqui pra te presentear. Porque eu sei que você gosta. Sendo que eu comprei semana passada. E eu comecei a cuidar. Mas hoje, terça-feira, olha o estado do girassol. Eu espero que esse que eu tenha levado você saiba cuidar melhor do que eu. Porque a pessoa aqui não soube cuidar do girassol. Já tomei meu banho. Já lavei meu cabelo. Agora eu vou em uma lojinha que fica próxima daqui de casa pra ver se tem girassol. Preciso achar girassol, gente. Minha mãe ligou pra várias floriculturas aqui próximo de casa. E não tem girassol. Girassol é muito difícil. E olha, vou te contar, hein. É a flor mais difícil pra cuidar. Porque ela não resiste. No início da semana eu comprei esse vaso lá em Madureira pra colocar o girassol. Eu achei esse vaso tão lindinho, mas não vou colocar o girassol, gente. Enfim, eu voltei agora lá da lojinha. Eu não comprei girassol porque não tem girassol. Ele tava até me explicando que o girassol é muito difícil pra trabalhar porque eles duram dois dias só. Eu fui a prova viva disso. E eu comprei essa gérbera que é parente do girassol, é primo do girassol. E eu comprei essa roseira aqui pra minha mãe, essa mariquinha. Minha mãe gosta de roseira. Agora eu vou fazer o meu cabelo. Eu vou secar o meu cabelo com essa escova giratória e depois eu vou passar a pranchinha. Aqui em casa nós temos esses cartões pintados com o pé, com a mão. Nós temos bastante. E eu peguei esse daqui que são gérberas, gérberas rosa, e eu vou escrever uma cartinha aqui pra ela. O jardineiro falou pra mim que girassol é muito difícil de trabalhar. Muitas pessoas gostam de girassols, acham lindo e é uma flor bonita, mas ela é muito difícil de trabalhar. Você compra, você planta hoje, daqui a dois dias ela morre. Ele nem trabalha com girassol, então ele indicou a gérbera que é parente do girassol. E quando ele me mostrou a gérbera, eu pensei logo no meu pai. Meu pai era apaixonado por gérbera. E eu resolvi escolher a gérbera amarela, já que é semelhante ao girassol. E o jardineiro falou que a gérbera tem um significado muito bonito. E ele disse assim, quando você chegar em casa, você dá uma pesquisada sobre o significado dela, da cor amarela, porque cada cor tem um significado. E o significado da amarela é de você ter muita luz, prosperidade, muita felicidade. e é isso que eu quero para ela, assim como eu quero isso para mim. Eu vou deixar aqui para vocês verem a descrição, o significado da gérbera. A gérbera é uma flor muito bonita e eu fiquei até emotiva quando eu comprei, porque eu pensei logo no meu pai. Cheguei aqui em casa contando para minha mãe e para minha irmã. Então eu nem vou colocar a gérbera naquele vazinho que eu tinha comprado no início da semana. Eu comprei até terra também no início da semana para colocar. Mas eu não vou colocar porque eu vou acabar fazendo besteira, então é melhor deixar do jeito que está. Ele fez uma embalagem bonitinha de presente. E agora eu vou terminar aqui para correr com os preparativos. Acabei de separar o meu look e eu vou usar essa minha camisa branca. Eu vou transformá-la em um cropped. Eu já trouxe esse vídeo aqui para vocês aqui nesse canal. Vou deixar linkado aqui e eu vou encerrar o vlog por aqui porque agora eu vou correr para eu poder ir para o podcast. Espero que vocês tenham gostado de acopiar o dia de hoje. não esqueçam de clicar em gostei que vai me ajudar bastante. Compartilhe o vídeo com as amigas. Inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho porque toda vez que eu postar um vídeo novo no YouTube vai te avisar. Um grande beijo e até amanhã.